Música Música Eu sei que não sou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não sou só Posso ter descanso, repousar em Teus braços Eu sei que não sou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não sou só Posso ter descanso, repousar em Teus braços Senhor, por mais que eu fale, eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança Pois sou, ser humano Com defeito e perfeito Mas nem que os Teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir Tua voz e dizendo Sinto não tem mais Eu sei que não sou só 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 Pois sinto não tem mais Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não sou só 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 Mestre Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não tê? Será que eu vou perecer? Aleluia! Sinto 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 Na pele o frio desse vento Chego A crer que não está vivendo Lembro Que estás louco Que estás louco ali Na toa do meu barco azul Aleluia! Eu sei que não sou só Mas já posso crer Que amanhã vai ser bem melhor Aleluia! Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito Que eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho um pé pra descansar Nas outras de um lado mar Sim Eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Aleluia! 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 Eu sei que não sou só Eu sei que não sou só E já posso ver Que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho um pé pra descansar Já tenho um pé pra descansar Nas outras de um pravo mar Sim, eu posso clamar Mestre Mestre Vem me ajudar Quem é esse que não é um pé pra descansar Quem é esse que não é um pé pra descansar Jesus Jesus Esse nome Todo mundo é um pé pra descansar Jesus Céu e terra de fracas Pra te adorar Jesus Aleluia! É um presente que Deus enviou pra nós Jesus Jesus Até o vento se dá Pra ouvir o amor Eu posso clamar Eu acredito Que eu não vou alcançar Ele está escondido Eu posso clamar Já tenho um pé pra descansar Nas outras de um pravo mar Sim, eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Eu acredito Que eu não vou naufragar Só porque está escondido Só porque está escondido Eu posso clamar Já tenho um pé pra descansar Nas outras de um pravo mar Sim, eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Mestre Vem me ajudar Pronto pra te ajudar E eu quero convidar Você que é mulher Pra se colocar em pé Neste momento Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Nós não servimos Vem me ajudar Vem me ajudar Vem me ajudar Por mulheres Por mulheres que precisam do Senhor Senhor Nós cantamos Pelas mulheres Dessa comunidade Nós cantamos Pelas mulheres Dessa comunidade Nós cantamos E nessas mulheres Senhor Que tem vivido nos bares ao Pai, mas nós não é dessas mulheres que têm tido uma vida Senhor, aonde não consegue ficar com o esposo uma vida de separação nós não vamos ao Senhor Deus vamos pelas mulheres que estão em vez pelas mulheres que estão pensando por uma dificuldade com o seu esposo nós não vamos ao Senhor Senhor Pai, a mente sobre essas mulheres com a tua presença com a tua opção com a tua chacinar ao Pai em nome de Jesus eu falo ao Senhor dia 8 vai cair sexta-feira vai ter o dia internacional das mulheres eu pensei, vou fazer um culto mais especial no dia 8 mais voltado para as mulheres que culto especial está sendo a presença do Senhor está sendo poderosa amém? da nossa vida e aí eu comecei ai, preciso de me dar uma mulher eu falei, Senhor o Senhor é que eu tenho que chamar para ser ministrado aí o Senhor falou é a Patrícia aí eu dei para a Patrícia eu mandei mensagem para a Patrícia prontamente eu vou a Patrícia eu vou a Patrícia eu vou a Patrícia eu vou a Patrícia eu tenho a ver amém? a semana passada foi muito bom não foi? a Patrícia veio aqui meu Deus que intenção, né? uma Patrícia de 70 e poucos anos não é? é cheio de picôs está muito gostoso e ela veio a Patrícia um pouco não é que foi o João? a Patrícia não mas atendemos a Patrícia ela adora ela é o Senhor um pouco já sabe? não a Patrícia foi logo e aí foi uma vez só aí eu falei mais um pouco meu Senhor está preparando para me estar aqui graças a Patrícia pela Patrícia a Patrícia e a Patrícia a Patrícia é muito bem-vinda nesta casa né? graças a Deus Deus abençoe fique à vontade amém uma pastora estava dizendo Deus era muito 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 bom mesmo porque desde o ano passado eu tenho me confrontado com o Senhor em questão do meu chamado em questão do meu ministério para quem não me conhece minha nome é Patrícia Ferreira eu sou da UPC Penha do pastor Tiago pastor Jelion e e eu tenho alguns ministérios lá eu faço parte eu sou líder de dança de lá né? só eu faço parte do ministério de louvor e para a glória de Deus eu tenho ministrado não como aqui né? que eu sou ministrando que eu ministro hoje mas eu ministro através das câmeras né? do canal do Youtube e aproveitando quem puder já pode né Patrícia? com a sua permissão e depois no final quem puder está lá me ajudando a clicar lá a me adicionar vai ser um prazer ter vocês lá comigo tá bom? eu faço de tudo para estar trazendo a palavra do Senhor trazendo a forma que Deus me usa não é muito dentro assim da palavra né? mas são experiências que o Senhor me dá através daquilo que o Senhor faz na minha vida e eu estava na pastora antes da pastora me convidar para estar aqui na terça-feira eu me confrontei com o Senhor e falei Senhor já fazia praticamente os dois anos que o ano passado né? no começo do ano passado eu andei fazendo algumas campanhas aí com o Senhor e andei subindo nos montes e o Senhor começou a usar profetas para estar me revelando que meu chamado era de missionário e que não era para mim parar de pregar a palavra que era para mim continuar só que a gente às vezes a gente se se confronta com o Senhor porque eu estou na dança no louvor e aí o Senhor me dá mais uma que é para pregar e eu já prego na internet de algum tempo só que eu tenho falando com o Senhor será que é somente na internet o Senhor que o Senhor quer que eu pregue ou o Senhor quer que eu pregue fora também e se for isso o Senhor eu quero uma confirmação e eu quero que o Senhor me confirme porque eu creio que o Senhor ele gosta que a gente coloque ele um pouquinho na parede e pergunte para ele porque o Espírito Santo ele é muito fiel em nos confirmar as coisas e eu coloquei o Senhor e comecei a orar a orar a orar na terça-feira eu orei e falei Senhor eu quero uma resposta nessa semana porque eu quero saber qual é realmente o meu chamado e eu não quero ficar nessa de estar fazendo algo me colocando para fazer eu quero que o Senhor me coloque para estar fazendo e aí veio o convite eu orei isso na terça-feira não foi a pastora que a senhora terminou? foi na quarta quando foi na quarta-feira à noite a pastora me convidou eu falei nossa eu chorei chorei porque eu estava pensando em desistir mas o Senhor é fiel e Ele não deixa de nos responder amém e eu estava eu falei Senhor assim para ver como o Senhor é fiel mesmo porque na terça-feira quando eu falei para o Senhor que eu queria a confirmação de estar pegando eu falei Senhor eu só quero contar o meu testemunho só isso Senhor eu só quero levar o meu testemunho para onde eu vou e aí eu orei 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 Senhor o que o Senhor quer que eu leve para as mulheres o Senhor quer que eu entregue para elas e o Senhor falou assim você não me pediu então leve o seu testemunho eu vou estar aqui colocando vocês podem abrir tá eu vou falar dois versículos que o Senhor colocou no meu coração o segundo não depois vocês não precisarem estar abrindo novamente tá bom para a gente ser rápida que saem Eclesiastes 3 1 tudo tem o seu tempo para todo o propósito debaixo do céu amém e o segundo versículo capítulo Lucas 9 23 que diz assim e Jesus não desculpa gente é João 8 é João 8 32 e conhecereis e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará amém foi esses dois versículos que o Senhor colocou no meu coração tem um terceiro aqui que está em Lucas 9 23 que diz assim e Jesus disse se alguém quer seguir renuncia a si mesmo tome a sua cruz de cada dia e siga amém bom tudo começou no ano de 2001 para quem não me conhece antes de eu me converter eu servia né ditamente a Satanás eu era eu fui da igreja católica eu fui espírita enfim eu não tinha uma definição de religião e tal e tão pouco eu conhecia ao Senhor quando eu mandava quando eu era espírita e quando ao mesmo tempo eu ia para o catolicismo eu achava que eu servia a Deus mas eu não servia ao Senhor porque na verdade eu ia para querer bens para conquistar bens e eu não ia para adorar a Deus apostar a Deus ter conhecimento do que era andar com Deus e a partir daí naquela minha bagunça mental na minha cabeça eu me sentia frustrada eu me sentia triste aborrecida chateada intimidada é eu não tinha paz eu não sabia o que era ter sossego no meu lar porque a minha casa era destruição pura destruição e por que eu estou falando isso para vocês porque Deus ele não deixa os seus filhos os seus escolhidos sem uma direção e mesmo e mesmo eu sendo pecadora falha e sendo a direção o Senhor ele usava pessoas para estar direcionando e até que um belo de um dia a minha irmã ela trabalhava em uma loja aqui na Penha aqui em cima em frente do o Banco Itaú e do nada do nada né gente do nada de repente eu fiquei desempregada né para a glória de Deus eu falo que foi para a glória de Deus porque tudo tem um propósito na nossa vida e a minha irmã trabalhava nessa numa loja e ela acabou se formando né começou a fazer faculdade e ela falou que aquilo ali não era mais pra ela e ela me pediu pra que eu pudesse como eu era na época eu era vendedora eu falei Patrícia não tem como você cobrir o meu lugar e eu fui esse aqui né vamos lá e aí eu comecei a trabalhar na loja da Penha aonde o Senhor foi um convite pra que eu pudesse estar ali porque Deus tinha um propósito comigo ali porque eu quero que vocês saibam de uma coisa que aonde o Senhor colocar a planta dos seus pés ali o Senhor vai te abençoar de alguma forma o Senhor vai te abençoar vai usar pessoas pra te direcionar pra te abençoar pra fazer você se notificar pra fazer você crescer pra fazer você abrir os teus olhos espirituais porque eu era cega pastora eu era completamente cega e quando eu entrei na loja se passaram mais ou menos um ano ali eu fiz amizade com a moça da loja do lado e eu não sabia mas era sabiamente usada pelo Senhor ela é pastora isso foi no ano de 2000 começou falando pra vocês no ano de 2000 ela nasceu e ela sabiamente começou a ir lá na loja e começou a pegar amizade comigo começou a me falar de Jesus aos poucos eu vou resumir bem resumindo porque a história é muito grande mas tem problema e ela começou a falar de Jesus pra mim a falar de Jesus pra mim mas como eu era do catolicismo e ao mesmo tempo do espiritismo eu não queria ouvir eu falar de Jesus ela falava pra mim de Jesus e eu recusava ela falava de Jesus pra mim e eu recusava eu queria saber mas ela insistiu na minha vida e eu quero falar pra vocês insista na vida de alguém o Senhor ele está do seu lado e ele vai te capacitar pra que você possa decorar essa alma para o Senhor e essa minha amiga ela foi falando de Jesus pra mim foi falando de Jesus pra mim foi se passando um ano dois anos três anos e eu era muito da balada gente eu era muito da balada eu ia pra balada de segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo não tinha dia pra mim dentro de casa então vocês podem imaginar o desespero do meu pai e da minha mãe e eles não eram prisão eles não eram mas o pai e a mãe não importa a religião eles têm um certo cuidado com os seus filhos e uma preocupação e todos os dias eu chegava em casa assim só pela misericórdia e a graça nunca usei drogas nunca bebi mas eu fumava vivia com um monte de homem com um monte de macho que eu achava aquele lindo maravilhoso e ela falava pra mim quando eu chegava no dia seguinte que eu ia pra loja ela já se prontificava e ela e aí está tudo bem com você? tudo ótimo mentira mentira porque eu não estava bem que eu ia pra balada mas eu tinha que fazer quando eu chegava em casa a solidão vinha a tristeza vinha a mágoa vinha e toda aquela frustração vinha sobre a minha vida até que chegou um certo na beira dos dois mil no ano de dois mil e cinco o senhor me permitiu eu vejo isso como a permissão de Deus a conhecer uma paz e eu vejo que esse rapaz o senhor colocou na minha vida porque ali o senhor já estava trabalhando comigo porque quando eu conheci ele foi onde eu comecei a sossegar o meu fato foi onde eu comecei a querer parar um pouco com as baladas a querer parar de fumar porque ele ouve o teado esse carro então o senhor já começa por aí o senhor me começa colocando pessoas no nosso caminho e a gente não entende às vezes o senhor coloca amizades do nosso lado namorado amigos pai mãe tios avós usados pelo senhor e às vezes a gente não dá ouvidos às vezes o senhor usa como esse um meio ali e a gente não dá ouvidos mas o senhor ele sempre tem os seus meios de trabalhar conosco e ele colocou esse rapaz no meu caminho e nisso eu comecei a namorar com eles passaram um ano dois anos e isso a minha amiga insistindo na minha vida todos os dias ela ia lá na loja e falava um pouco de Jesus comigo e eu era uma pessoa que sempre fui muito assim curiosa para saber o que estava de trás aqui e eu sempre perguntava para ela mas é por que diz por que Jesus faz isso sabe aquela pessoa muito curiosa como era assim e ela ali olhando pela minha vida tal só que chegou o tempo de Jesus na minha vida como eu disse que tudo tem o seu tempo para todas as coisas e tudo tem o seu tempo porque chegou um grande dia eu vou te fazer um convite você queira aceitar ou você não queira você quer ir para a igreja comigo porque na época ela era da palma e eu falei assim ah não se eu for para a igreja eu vou ter que parar de fumar eu vou ter que mudar as minhas vestes que dá um pouquinho mais tranquilo que eu vou falar sobre isso vou ter que mudar meu jeito de me vestir meu jeito de falar meu jeito de andar só que a gente não consegue entender que o Espírito Santo ele é tão lindo maravilhoso que ele não pede tudo de uma vez ele pede aos poucos e eu não sei por que eu estou dizendo isso mas eu tenho certeza que alguém precisa ouvir isso e não somente nós que estamos aqui mas quando nós ouvimos o Senhor falar para o resto da nossa vida se quem está por cima você vai levar lá para fora amém e nisso eu falava para ela que não queria que não queria e não queria mas um certo dia ela me convidou para tomar um café com ela no shopping aliás a gente foi almoçar e nesse dia eu passei em novembro de choque mas do nada ela tem o dom de revelação o Senhor pede ela de vez em quando no manto e a gente comenta e a gente lá comenta sossegada e bonita minha comida do nada ela montou ela montou a fisionomia dela e por tantos anos eu estava andando com ela ela falando Jesus para mim por incrível que pareça o olhar dela quando eu olhei para ela eu falei posso falar porque eu sei que o Senhor tem algo para mim aí porque ela revelava muitas coisas para mim sabe e ela pegou e falou assim Tati tem algo que eu preciso te falar mas você não vai aceitar e vai ter coisas viu gente que Deus vai falar e a gente não vai aceitar a gente não vai querer mas é para o nosso bem porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e graças a Deus que que eu me tornei sensível ao Espírito Santo aos poucos sem ela perceber porque eu ia para casa com aquilo que ela falava ao meu coração e ela chegou em mim e falou assim Pátia eu sei que você namora esse rapaz já faz dois anos que vocês estão junto tal a gente ia ficar noivo e de repente ela falou só que o Espírito Santo manda te dizer pode parar ou você para ou você vai chegar numa situação que você não vai ter mais como se levantar ou foi assim para ela desiluxa porque eu tenho certeza que Deus tem algo para me falar porque eu senti algo no meu Espírito que tinha algo muito ali escondido nele mas eu não sabia porque eu não tinha discernimento de Espírito porque eu não caminhava com Deus eu não andava com Deus porque por mais que a gente não andava com Jesus o Espírito Santo ele sempre faz sentir algo da parte dele é que a gente não está sensível para sentir e ouro e eu sentia que tinha algo da parte dele mas eu não contava para ninguém e eu falei sempre ali então por favor eu quero que você conte porque você tem algo pode falar bate você vai ficar muito pode falar se Deus está mandando você falar então fale e aí ela pegou baixou a cabeça com o Senhor que seja o Senhor falando mesmo porque da minha carne eu gostaria de estar falando isso para ela que era minha amiga e ela pegou e falou que Paty eu tenho que te ser mas ele é homossexual e ele gosta de homem inclusive Deus está demonstrando ele quem tem namorado ele anda com homem eu falei assim meu Deus e ali eu comecei a chorar ela falou assim está comigo você eu falei assim eu estou maravilhada porque se Deus acabou de vir pela isso e eu já sentia algo parecido porque quando eu andava no shopping com ele ele olhava para outros ele olhava para outros capazes e eu achava aquilo muito estranho porque se ele estava ali comigo eu olhava assim como tivesse desejado aqui e aí tudo bem para resumir eu cheguei quando eu sentei no meu trabalho eu levei dentro da loja tudo aquilo que eu tinha passado com ele durante dois anos veio a forma Deus começou a me revelar assim eu não sei se fica para vocês não sei se vocês já tiveram isso mas é como um flash sabe assim de fotografia pá 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 se começou a descer assim ó todas as coisas porque chegava o dia de festa aniversário final de ano dia dos namorados ele arrumava o pretexto para se separar de mim e eu não entendi aquilo eu não sabia como era o motivo da vida e aí começa a minha história com Jesus porque depois que isso foi revelado na minha vida eu comecei a me interessar por Jesus eu comecei a querer conhecer Jesus e querer caminhar com Jesus e a partir daí que tudo começou porque a minha amiga começou a fazer comigo campanhas ela fechava a rocha dela para expulsar os capirotos que havia na minha vida e não eram poucos eram muitos porque todas as vezes que ela fechava a rocha ela falou assim Patrícia você está disposta a renunciar a aquela coisa você está disposta a renunciar ao pecado você está disposta a renunciar às palavras você está disposta a renunciar eu rei que eu sou porque se o Senhor me revelou isso e ninguém sabia o que Ele não é capaz de me revelar ainda mais e nisso eu comecei a buscar eu chegava em casa eu orava do meu jeito e o Senhor sabe começou a usar ela de uma forma assim tremenda porque ela tinha tantas experiências para contar que as experiências dela para mim era assim sabe carcas vivas de Deus e eu estava maravilhada com aquilo maravilhada com aquilo por isso que eu falo a gente não pode deixar de falar as experiências com o Senhor faz a gente passar porque através de um testemunho através de uma experiência você pode levar não só uma pessoa mas uma mentidão e através disso eu falei para ela assim olha eu quero ir para a igreja quero aceitar Jesus e ela me levou para a igreja eu aceitei Jesus no primeiro dia chegando lá eu sou uma pessoa que eu me entrego de aquela forma assim ou eu me lanço o mundo inteiro ou eu não me lanço ou eu sou sim ou eu sou não tem muitas pessoas que não gostam do meu jeito mas é o jeito que Deus me usa é o jeito que Deus me colocou para ser porque cada um tem uma forma de ser e o dia que eu fui o primeiro dia eu fui para a igreja o primeiro não gente, desculpa eu comecei a ir e depois de um tempo logo quando eu fui no culto que foi que eu não se não me engano foi o culto do Espírito Santo que eu nunca vou me esquecer tem o culto do Espírito Santo do Espírito Santo o batismo do Espírito Santo e naquele dia naquela noite eu fui batizada com o Espírito Santo e ali eu me maravilhei mais e mais e com o tempo aí chegou o grande momento do que gente? do batismo só que aí até esse momento eu ainda estava com o rapazinho lá porque eu tive coragem de chegar logo de cara e me desmanchar dele porque no mesmo dia que ela falou voltando um pouquinho atrás eu fui direto na casa dele e falei assim que história é essa? eu já joguei o verde para o animador que história é essa de que você anda com o teu namorado? na hora ele se transformou assim quem te contou? quem foi o fofoqueiro? quem te contou? eu falei fofoqueiro? não, ele não é fofoqueiro não ele é o meu pai a partir de hoje e aí só que eu continuei com ele porque eu achava que eu ia depois de ir para Jesus e nisso por isso que eu falo que tudo tem seu tempo você tudo tem que ter um tempo de Deus e nisso eu falei que ele não queria terminar ele não quis aceitar até hoje eu não entendo porquê porque se ele gostava de homem o que ele queria fazer com uma mulher? na verdade ele não queria aceitar enfim ele sempre quis se separar porque eu mandei ele correr e do nada quando eu aceitei a se batizar na noite eu me batizei ele ia me batizar no domingo quando foi a noite e passou sabe o que ele fez? se cachaçou coisa que ele nunca tinha feito na vida nunca tinha bebido cachaça na vida pegou o carro e falou na porta da minha casa à madrugada gritando endemoniado você não vai se batizar e não sei o que e não sei o que lá gritando no vizinho todo sabe o que ele falou até que o meu pai lá e que o meu pai na vida você trata de lá porque se você fizer alguma coisa você vai fazer isso aí peguei e fui lá com a maior delicadeza do mundo vai embora depois a gente conversa porque o diabo gente não quer você não quer e mesmo que você serve a Deus ele continua te rodeando ali querendo te tragar todo santo dia por isso nós temos que estar disponível para o Senhor adoração e jejum todos os dias porque ele não desiste e eu fui batizei bonitinho e aí foi começou a vir um processo né de libertação na minha vida de tirar a vontade de fumar a vontade de 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 fazer balada tudo só isso foi aonde vem aquela passagem que Jesus disse se alguém quer seguir se alguém me quer seguir renuncia a si mesmo tome a sua cruz de cada dia e siga porque o meu patrão foi usado por Jesus né porque ele também ia para a igreja e ele falou assim Patrícia o Senhor está me falando algo aqui eu preciso te falar ou você toma uma decisão hoje isso eu já tinha eu já tinha acertado a Jesus eu já tinha me batizado mas o homem suave estava vindo no meu pé e eu estava naquela assim de que nem eu vou estar com ele e aí como o Senhor ele é amoroso ele tem ciúmes de mim e de você vocês sabiam disso e por isso o Senhor falou assim antes mesmo que ela volte com ele eu vou pegar ela né vou pegar aí usou o meu patrão na época ele falou assim ou você Pat o Senhor está mandando dizer para você fazer uma escuta ou você quer andar com ele ou você quer andar com Jesus por que você quer andar aí eu peguei e falei assim não hoje eu estou com uma decisão hoje eu quero andar com Deus e a partir da mim a partir do momento você não está falando aqui para mim que a partir do momento que nós tomamos decisão ele ele entra ele faz morada ele Ele limpa, Ele trata, Ele transforma, Ele revigora, Ele dá força. Ele tira o cansaço, Ele tira o desanho, Ele tira a preocupação, Ele tira o que você menos espera para tirar. Aleluia, Jesus. E a partir do momento que eu tomei a decisão, e é decisão mesmo, não é aquela decisão que você fica com o pé ali e com o pé cá. Ah, mas eu vou voltar só um pouquinho, ah, mas eu vou andar mais um pouquinho, vou me direcionar mais um pouquinho. Não, o Senhor quer que você tome a decisão correta, certa, porque a partir desse momento que você tomar a decisão, eu não sei qual é a decisão que você precisa tomar. Eu não sei se você precisa escolher entre Deus e seu namorado, eu não sei se você precisa escolher entre Deus e o seu trabalho. Eu não sei se você precisa escolher entre Deus e a sua viagem, ou entre outras coisas, ou até mesmo a sua família. Sabe por que estou dizendo isso? Porque quando eu tomei a decisão de servir a Deus, a minha família é o meu primeiro ministério. É o meu primeiro ministério. Mas eu sempre dizia a eles, porque eles eram todos sem religião nenhuma. A gente não tinha religião, nós não falávamos de Jesus, nós não orávamos uns com os outros. Era briga atrás de briga, discussão atrás de discussão. E eu não tinha paz, não tinha tranquilidade. Porque vocês imaginam, eu fui a primeira da minha casa que comecei a servir a Deus. Eu fui a primeira que levantei as mãos e disse assim, Senhor, eis-me aqui. E não importa as mãos que eu vou receber lá fora, eis-me aqui. E minha família, no começo, pensam que foram a favor de mim? Não, não foram. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão, eu falei, Senhor, se é isso mesmo que Tu queres para a minha vida. Eu comecei a me trancar dentro do meu quarto. Todas as noites que eu chegava do meu trabalho, fazia jejum, passava fome. Fiquei magrinha, magrinha. Mas eu chegava lá em casa, lá, me trecava a porta do meu quarto, fechava a porta do meu quarto. Eu comia a palavra. Hoje, coisas que a gente não vai saber. Só que esperem dizer, as coisas do mundo têm sido mais atrativas do que a palavra de Deus nas nossas vidas. E eu estou falando isso não é somente para vocês. Mas, primeiramente, Deus fala com o meu Espírito. E depois com a casa dEle, com os filhos dEle. Porque Ele quer o chato olhar. Porque Ele está apontando. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos nos fechando? Dentro do nosso quarto para buscar o Senhor? Ou nós estamos indo para a balada que nem eu ia? Porque se eu tivesse ido para a balada até hoje, Com certeza, eu não teria ganhado todos os presentes de Deus que eu ganhei até hoje. Porque desde 2007, que eu me converti verdadeiramente para o Senhor. E se converter, a gente fala assim, né, pastora? Simbolicamente. Porque a gente se converte a cada dia. Não é do dia para a noite. É a cada dia. E nisso, minha família, que eu falei para o Senhor, Se é isso mesmo que o Senhor quer, Comecei a me trancar no quarto, puxar a porta. E a louvor, 24 horas. Estou apaixonada pelo louvor. E pode falar o que quiser. Música do mundo não entra dentro do meu carro. Não entra dentro do meu celular. E não entra dentro da minha casa. Para a glória de Deus. Porque foi aonde o Senhor todos os dias falava comigo. Foi através do louvor. E eu comecei a orar, 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 orar. Até que para a glória de Deus. A minha mãe acertou a Jesus. Aí depois foi a minha irmã. Não sei a sequência, tá, gente. Eu vou falando assim, mas em um ano. E em um ano, através da minha decisão. E da minha oração. Gente, tudo isso é para a glória de Deus. Porque eu não sou nada sem conspiração. Há um ano. O Senhor fez com que minha mãe acertasse a Jesus. O meu pai acertasse a Jesus. O meu irmão e a minha irmã acertasse a Jesus. E todos eles se batizaram para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E eles se batizaram. E eu falo para vocês. Que eu não quero estender muito. Porque se vocês querem conhecer um pouco mais da minha história. As vições são muito. Que lá eu aponto detalhadamente. Eu aponto aos poucos. E a partir daí. Foi que o Senhor. Ele começou a trabalhar na minha vida. Ele foi me limpando. Ele foi tirando as escamas dos meus olhos. Foi me dando. Foi me entregando ministérios. Foi me entregando dons. Talentos. E tudo isso porque. Foi Deus que me deu. E o Senhor. Ele sabe a forma que me soca. Ele sabe a forma que me soca. Às vezes tem pessoas que olham para mim assim. Eu tenho 46 anos. E muitas pessoas chegam aqui e falam assim. Pátia, você é solteira até hoje. Sou. Para a glória de Deus. Tentei. Algum namorado. Tentei. Mas o Espírito Santo. Aquele que tem joelho no chão. Aquele que realmente quer o Senhor. Ele não vai permitir tranqueira não. Não sei o que eu estou falando nisso. Mas ele não vai permitir tranqueira. Não vai permitir lixo. Sabe por que não vai permitir lixo? Porque se eu estivesse andando. Voltando para trás. Querendo continuar com o abençoado. Será que eu estaria aqui hoje. Pregando. Ministro da palavra. Não estaria. Não estaria. Mas tudo tem um propósito. Por que eu quero continuar? Eu quero só terminar de falar isso. Mas por que tem um propósito? Porque quando foi nesse tempo de processo. Todos esses anos. Esse passado. O Senhor foi trabalhando no meu coração. Na minha família. Hoje o meu irmão é obreiro. Na glória de Deus. A minha irmã também tem teologia. Está passada. Mas para a glória de Deus vai voltar. E tudo tem seu tempo. Mas. Quando eu terminei nesse rapaz. Eu não estou. E por mais que ele fez o que ele fez. A primeira coisa que eu aprendi. Pastor. Perdoa. Perdoa. E eu perdoei. E minha mãe fala. Minha família fala. Você é louca. O cara te traiu por nome. E você. Ele tem coragem de me perdoar. Eu falei assim. Mãe. Para. Quem sou eu? Né. Se Jesus levou as sapatas que ele levou. Na época falavam do meu jeito. Quem sou eu para me perdoar? E quem recebe. É somos nós. Quando a gente perdoa. Somos nós recebemos. A bênção. Então. Eu perdoei ele. E graças a Deus que eu fiz isso. Porque é. Cada um para o seu lado. Mas. Chegou um tempo que ele me adicionou de novo no Facebook. Eu aceitei ele. A gente virou amigo. Né. De conversa por Facebook. E aí. Ele pegou e falou assim. Ele me mandou um vídeo que eu não acreditei. Pastor. Sabe onde ele estava? Na piscina se batizando. Glória a Deus. Por que gente? Porque o Senhor. Por mais que ele não faz parte da minha família. As bênçãos alcançam a que eles citam do nosso lado. É. Ele ia me cantar comigo. A pastora anda com vocês. Aqui vocês são todos abençoados. Sabe onde eu disse. E o que ela profetiza aqui. Vai acontecer na vida de vocês. E eu profetizava com a senhora na vida dele. Amém. Eu profetizava. E o Senhor. Ele vai servir a Deus. Porque ele chegou na terra dela. Porque eu estou resumindo. Mas ele chegou a aceitar Jesus. Foi para a igreja comigo alguns dias. Mas aí a gente já não estava mais junto. Né. E aí eu falei assim. Quando eu vi eu falei. Meu Deus. O Senhor é bom demais. E a gente não pode. A gente não pode guardar a mágoa das pessoas. E se enorar por elas. E abençoá-las. E acreditar. Que Deus tem um propósito. E tudo coopera pelo bem daqueles que amam lá. E eu gostaria de terminar aqui. Porque um tempo. Né. Já se passou. Praticamente. Mas eu gostaria de fazer com que você se levantasse com a permissão da pastora. Claro. E gostaria de dizer. Gostaria de estar agradecendo ao meu da pastora. Do pastor Luciano. Vocês são. Né. Uma bênção. Glória a Deus. Pela sua sensibilidade de terem convidado. Deus vai te abençoar. Ricamente. Poderosamente. Não somente o Senhor. Mas eu quero profetizar sobre essa igreja. Levanta aqui as suas mãos. Em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor, Pai. Que no nome de Jesus Cristo. Não eu. Que sou pecador. E falha, Senhor. E o Senhor conhece os meus dias, Deus. Mas eu quero pedir sobre essa casa. Sobre a geração deste ambiente, Deus. Que o Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Possa, Senhor. Manifestar a Tua glória e o Tua poder. Que o Senhor traga, Senhor Deus amado. Paz. Luz. E que o Senhor traga, Pai. Filhos sedentos, Pai. Famintos, Senhor. Por este lugar, Senhor. Pela Tua alma. Por estas almas, Pai. No nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai. Possa fazer com que eles sintam fome e sede, Senhor Jesus. Da Sua presença, Pai amado. Do Senhor, Pai. No nome de Jesus. Que o fogo consumidor de Jesus Cristo. Possa consumir. Destruir. Ligar. Toda a palavra contrária. Sabe, Senhor Jesus, sobre este lugar. Sobre este lar. Sobre esta família. Sobre o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, anjos, Pai. Anjos espirituais. Quem crê no nome de Jesus. Prometize. Eu revo as suas mãos. Abra a sua boca. Olhe em língua. E clame. Porque o Senhor. Consegue levar este lugar com novidade. Ele está levando este lugar. Um alto novo. Algo transformadora. Algo renovadora. Pessoas serão curadas. Amém. Em nome de Jesus. Pessoas serão prósperas. Pessoas serão afetadas. Na mão de Deus. A este lugar. E aí, em nome de Jesus. Abençoe aos seus filhos. Os seus sofrimentos. Para os seus filhos. Os seus pastores. Levanta a obra. Que querem fazer a obra. É para o Senhor, Pai. Trabalha nos teus cheios, Senhor. Trabalha com o teu morreiro. Com o teu fruto, Senhor Jesus. E lança fora agora. Lança fora agora. Porque todo medo é ir. Em nome de Jesus. Lança fora agora, Senhor Jesus. Tudo aquilo que eu prometi. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai e vai. Para a glória de Jesus Cristo. E nós, Pai amado. Queremos lançar sobre a tua família. Só com os seus filhos. Cuda espiritual. Em nome de Jesus. Senhor. Satanás não tem poder algum de seus filhos. Ele não tem poder algum de seus filhos. Ele não tem poder algum, Senhor. E no nome de Jesus. Doando na cabeça aos pés. Eu profetizo cura. Eu profetizo restauração. Saúde, Senhor Jesus. Saúde nos ossos. Saúde na coluna. Saúde na cabeça. Saúde no cabelo. Saúde nos seus pés. Saúde nas mãos. Saúde, Espírito Santo de Deus na boca. Saúde em seus olhos, Pai. No nome de Jesus. Quero te louvar e te agradecer, Espírito Santo. Muito obrigada pela oportunidade, Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Que palavra. Batista, você não sabe. Mas esse mês é o mês da família. Nós estamos, né? Esse mês. Olhando pela família. E estamos com vocês nossos. Ele falou sobre a família. A gente sabe, né? Quem fala é o Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. E aí... Eu não me falo é o Espírito Santo de Deus. Amém. Porque na verdade, a senhora, eu gosto de mostrar o que é a edificação de vocês. Porque na verdade, a gente... É... Tive muita fuma para vocês, Deus me usa, por experiências que eu já passei com ele. E eu não sou muito de pregar, gente. Não sou mesmo. E então, eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Nós temos uma ideia de fazer. Um chamado é esboço. Mas o Senhor falou assim para mim. Ah, filha. Não adianta você fazer esboço. Glória a Deus. Quem te enche? Isso é eu. E o Senhor, Ele enche a boca de vocês. Então, como a pastora continua na vida que é família, chega no seu lar e profetiza. Porque o diabo, Ele tem usado... Eu vi um vídeo, pastor, não sei se vocês viram, uma criança que estava na escola e começou a falar que ele amava o diabo, ele ou o diabo passava no ponte. Então, eu não quero falar, gente, porque eu chorei ver esse vídeo. Olhe pelas crianças que são a geração. Olhe. E olhe pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus tios, pelos seus avós. Mesmo que eles falem coisas que magoem. Mas é para o teu bem. Amém? Diga assim, quer dizer, pessoas assim, ó. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Mas é através de vocês. Deus só precisou de quem? Da família. De uma. Deus precisou de uma. Quando aquele pastor vira para ela e diz assim, para ela, senhor, você tem que decidir. Jesus ou ele? Não foi isso? E ela decidiu o quê? Jesus. E a decisão dela veio o quê? Uma família inteira. Glória a Deus. Então, Deus não precisa de muito. É um só. Só você. Se você fizer um superfície. Falar, Jesus, acabou. Agora eu vou servir. Eu escolho Jesus. Toda a sua família vai vir. Amém. Olha o que Deus está falando com você hoje. Isso é muito sério. Deus está falando para você que é só você vir. Só você tem que decidir. Você tem que Jesus libertar. Toda a sua família vai vir. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra poderosa, né? Cadê? O pastor. Ele precisa vir aqui, por favor. A minha família é a bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Por esse fim, caminha a casa. Paz o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Eu sou o meu Jesus. Eu sou o meu Jesus. Eu vou te convidar aqui a Jelma, a Yasmin e a Isabel. Eu sou o meu Isabel. Eu sou o meu Isabel e o meu Jesus. Vocês são nossas unidas. Vocês são o meu Jesus. Paz o Senhor Jesus, igreja. Amém. Boa noite. Obrigado, Patrícia. Amém. Eu só abençoo a cada um de vocês. Amém. Em nome de Jesus. A gente vai orar pela Rogelma, pela Isabel, pela Yasmin, pelo Ivan. É, pelo Ivan, por estar aqui. Eles chegaram e nós aprendemos da Bahia a respeitar, porque esse cara aqui foi muito bom. Nós fomos muito edificados pela vida deles. E agora eles estão indo para outro lugar. E nós vamos orar abençoando em nome de Jesus. Para que eles sejam, para que vocês sejam frutífilos. Para que vocês passarem, para que vocês possam frutificar para a onda e a gola do nome de Jesus. Dizer que nós somos gratos a Deus. É, porque assim, uma coisa que eu, como ser humano, eu prezo, é a questão da, se você entrar no lugar em que você está aí. É, eu aprendi isso muito cedo na marra, né? E a Rogelma, a Rui, a Ana e a Yasmin, a Isabélica, as duas entram embaixo da autoridade pessoais. Mas entraram aqui de forma saudável. Estão saindo também de forma saudável. Falaram pra vocês que a gente não queria, né? O coração de um pastor é como o coração de um pai, né? A gente não quer que os filhos saiam, né? Por maior que a Cris, o Ricardo, é criando o Davi. Daqui a pouco o Davi vai bater a asa e... E aí, olha lá, amanhã, amanhã. Não tem como segurar, não tem como a gente ir contra a casa. Tá vendo? A gente segura por um dedo, mas os filhos vão. E nós somos grátis a Deus, viu, Rogelma? Pela sua vida, pela vida do Ivan. Vocês abençoaram muito a gente. A minha vida, a vida da igreja. E nós vamos orar a Bíblia, a Yasmin, a Isabélica. Deus abençoe que Deus possa trazer paz, trazer direção, trazer discernimento da sua vida, principalmente, da vida do Ivan. Aqui você escondiu o nosso apoio, embaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês estendessem as mãos pra cá. Não pra cá, estenda pra ela, assim. Estenda pra cá, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. E agradecemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, pela vida, Senhor, da Yasmin, pela vida da Rogelma, pela vida da Isabel, Senhor. Apresenta também, Senhor, a vida do Ivan, Senhor, que não está aqui, mas que, meu Deus, faz parte dessa família e esteja aqui conosco durante esse tempo. Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, nós liberamos o Teu Filho, Senhor. Liberamos dessa família um tempo novo, Senhor. Liberamos dessa família um tempo novo diante do Senhor, oh Pai. Atençoando, Senhor, abençoando, Deus, com paz, com amor e que haja direção e discernimento sobre essa casa, sobre o sacerdote dessa casa, que é o Ivan, em nome de Jesus, Pai. Pra conduzir a sua casa, pra conduzir a sua família. E por onde eles passarem, Senhor, que eles possam ser fortes, eles possam ser consolidados, Senhor, pela honra e a glória do Senhor. E tudo aquilo que eles fizeram aqui, Senhor, que o Senhor possa retribuir abundantemente, Senhor, todo o legado que eles deixaram aqui. Senhor, aquilo que é visível, aquilo que não é patente aos olhos dos homens, mas eles fizeram. Cada semeadura, cada semente, cada gesto, cada atitude, Senhor, cada comportamento, que eles possam colher atos grandemente, pra honra e pra glória, pro nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Dizer que nós amamos a vida de vocês. Amém. Primeiramente, com a senhora igreja, assim, o tempo que a gente passou aqui, eu falei pro Ivan, né, eu falo assim, andar em casa, foi um tempo de aprendizado, um tempo de amivamento, um tempo que o Senhor, gente, foi incrível pra isso. Mas não teve um culto, que eu não cheguei aqui, e Deus não falou comigo através da vida do pastor, da pastora de irmãos simples, mas que estão na presença do Senhor. Eu saí daqui, estou saindo daqui, farta, cheia, sabe quando você vai visitar, quando você casa, você sai da sua casa, você vai pro seu cantinho, mas você não deixa de ir pra casa da sua mãe, deixa de ir pra casa do seu pai, no final de semana, às vezes, porque você sabe onde é bem a comida, e você sabe onde a comida é boa, né. E aqui eu vou experimentar um alimento saudável do Senhor, um alimento que eu sei, que a qualquer momento que eu chegar aqui, eu sei que eu vou estar bem alimentada espiritualmente, e vou sair daqui, levando os frutos e as bênçãos do Senhor. E, igreja, vocês podem crer que eles são filhos de Deus, eles são bênçãos do Senhor, e eles vão alimentar vocês muito bem, eles são pais, eu vejo o pastor como pai, um pai que no momento certo, ele vai dar o alimento, no momento certo, ele vai chamar a atenção, e no momento certo, ele vai abençoar. Porque é isso que o pai faz, não é? Então, se sintam gratificados e abençoados pelo Senhor, por estar aqui. Em todo esse tempo, eu me senti assim, estou levando vocês no meu coração, não é adeus, não é tchau, não é, tipo, nunca mais vou ver vocês, jamais. Eu quero estar aqui, como eu disse, eu fui muito bem alimentada espiritualmente nessa casa, é pequena, mas é, sabe aquela casa aconchegante, aconchegante, que você vai sentar e vai se fortar mesmo, da presença do Senhor. Foi o que eu levei daqui, o que eu estou levando. Obrigada. Obrigada por que vocês fazem parte do crescimento e do avivamento do Senhor na minha família, na minha casa. É isso, obrigado também. Obrigada. 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 E aí eu fico agoniado, eu quero estar aqui em algum lugar rapidinho. Por quê? Porque vocês trazem beleza pra terra. Vocês trazem beleza pra terra. Vocês são delicados, vocês são firmes, vocês precisam... Me ajuda aí, meu fellow. Vocês são um presente de Deus pra cada um, né. Vocês, uma das coisas que eu sempre aprendi, falava, eu sempre falei para minhas filhas, eu falei muito para Kelly sobre isso também, você pergunta, meninas, presta atenção aqui com as fotos, bebê, bebê, presta atenção aqui, tá bom? Vocês que são, principalmente vocês que são jovens, aprendam a se valorizar, aprendam a se valorizar. Acho que esse é o primeiro ponto da vida, que a gente já deixa para aprender isso lá na frente. E por isso que a gente sofre, às vezes as mulheres sofrem em namoro, sofrem em casamento, mas sofrem, por quê? Porque não aprende a se valorizar, quer que os outros valorizem. Entendeu? Você tem que aprender a se valorizar. E Deus vai preparar alguém que vai valorizar você. Mas você tem que se dar valor. Você é mulher, você é uma mulher abençoada por Deus. Você faz com o muito conhecimento da palavra, conhecimento de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar o seu lar, em nome de Jesus. Hoje nós ouvimos muito sobre mulheres felizes sozinhas. Não acontece. A mulher, ela precisa do homem, o homem precisa do homem. Eu falo tudo isso. Se eu não tivesse material, eu estava na roça. Entendeu? Eu tenho uns amigos meus que é solteiro. Eu tenho uns amigos meus que é solteiro. Tem hora que eu falo, vamos abrir uma campanha para vocês cada um. Porque eu não conseguiria, a pessoa sabe, eu não conseguiria viver sua filha. Entendeu? Graças a Deus, Deus preparou uma bela mulher que colocou do meu lado. Em nome de Jesus. Então, o homem precisa da mulher. E a mulher precisa do homem. Dentro do plano de Deus. Nós falamos isso no livro. O plano original de Deus é o homem e a mulher. E dali ele se certifica. Dali ele escreve, daí ele forrou. Aí você escolhe se você vai ter um filho, se você vai ter... Quantos anos são vocês? Esse aqui era 23. Se você vai ter 19, se você vai ter 1. Aí a escolha é... Aí é gosto. É gosto de Deus. Eu gostaria que você colocasse a moça no teu coração. Nós vamos orar por você. Mas se valorize. Que a bênção do Senhor te alcance. Que a bênção do Senhor que toque em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós adoramos. Eu te agradeço, Senhor, pelo presente que o Senhor me deu e foi a minha esposa. Senhor, essa mulher abençoada. Te agradeço, Senhor, por cada uma dessas mulheres que aqui estão. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus que o Senhor possa guardar. Meu Deus, meu Pai, ajuda essas mulheres, Senhor. Meu Deus, meu Pai, a guardar as suas emoções, Senhor. Em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar essa mulher, abençoar a alma. Meu Deus, meu Pai, o estado emocional dessas mulheres. Senhor, em nome de Jesus, ajudando elas a olharem para o Senhor. Ajudando elas a se valorizarem. Amarem a tua palavra. Amarem o teu próximo comércio mesmo. Que elas possam se amar, Senhor. Que elas possam se respeitarem, se valorizarem. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus e valorizarem a presença do Senhor. Meu Deus, uma mulher, Senhor, quando ela é sábia, ela traz a sua família para a presença do Senhor. Mas quando a mulher não é sábia, ela passa a sua família para a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor ajude essas mulheres a serem sábia, Senhor. Meu Deus, que o Senhor ajude essas mulheres a trazer os seus esposos. A trazer os seus filhos, a trazer os seus familiares para a presença do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, proclamando a bênção do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, dentro das suas casas, dentro dos seus lares. Senhor, talvez, alguma dessas mulheres que estão, Senhor. Estão passando por momentos difíceis dentro da sua casa. Dentro dos seus lares. Que o Senhor possa fortalecer, dar direção e discernimento para as suas filhas avançadas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aplausos, Senhor. Muito parabéns. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Me levanta pela palavra bem alta. Em nome de Jesus, bem alta. Me levanta pela mão bem alta. Deus te abençoe e te abençoe. Eu te abençoe de coração, mais uma vez. Entendeu? O Ivan está me bebendo mais um café já. Eu vou aguardar. Ele já virou o ano e esse café não saiu. Saiu. Não é? E assim, muito obrigado, coração. Obrigado mesmo. Nós vamos aprender a amar e a respeitar vocês. Que vocês possam frutificar. Que vocês possam crescer. Continue orando pela família de Ivan, pela família da Udian. Para que a bênção do Senhor cada vez mais toque com a abundância nesta casa em nome de Jesus. Tá bom? Olha pelo nosso irmão Ricardo também. O nosso irmão Ricardo está resolvendo algumas questões aí que eu não queria estar na pele dele. Mas são coisas que têm que ser resolvidas. Olha o Senhor pela vida dele, pela família do Ricardo. Para que o Senhor ajude a trazer uma solução. Porque tem coisas que estão fora do alcance humano. Que Deus possa trazer uma solução sobre esta família em nome de Jesus. Um, dois, três. Jesus! 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 Esse nome tem poder! Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. E estamos aqui para a Udian. Em nome de Jesus.